Olá, gente, tudo bom? Beleza? Meus meninos, minhas, meus pimpolhos e minhas pimpolhas do segundo colegial. Então, hoje nós vamos, estamos inaugurando nossas videoaulas para o ensino médio e nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava trabalhando lá na nossa última aula, quando nós começamos a falar da Revolução Francesa, Revolução Francesa. Então, vocês, quando forem acompanhar essa aula, lembrem-se, a matéria está entre as páginas 632 e 635. 635, tá? 632. E 632? Não, na verdade, 630, da página 630, com a introdução, até a página 635. Então, aqui na apostila de vocês, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Gente, eu tinha comentado com vocês na nossa última aula a respeito daqueles antecedentes, né? que marcam a história da Revolução Francesa, onde a França vive uma situação econômica muito ruim, em consequência da má administração pública, característica do modelo monarco-absolutista, né? Com muito privilégio para a nobreza, para o clero, para o rei. Então, uma série de decisões ruins que datavam lá do governo do Luís XIV, foi se agravando para os 15, aí chegou na mão do Luís XVI, a bomba já estava prestes a estourar. O rei decidiu, então, que era participar da guerra de independência dos Estados Unidos e investiu o que não tinha na guerra de independência dos Estados Unidos. o país acabou praticamente à beira da falência e eu comentei com vocês, né? Nós vamos ter um evento chamado de Assembleia dos Notáveis, onde o rei tenta negociar com a nobreza a questão dos privilégios da nobreza, né? Como uma forma de cortar gastos. Nós falamos para vocês, eu comentei com vocês, do ministro Charles Necker, né? Que propôs uma série de medidas no sentido de modernizar ou aparar as arestas dentro da economia francesa, aquela economia que estava praticamente colapsando. O rei tenta negociar com a nobreza, a nobreza dá um calabouco no rei, o rei, então, apela para a chamada Assembleia dos Estados Gerais. E eu já tinha falado isso para vocês, né? Nós estávamos falando sobre isso com vocês, que a Assembleia dos Estados Gerais, ela era estruturada ainda seguindo um padrão feudal, onde você tinha um Estado com 300 deputados, que era o primeiro Estado, a nobreza, um segundo Estado, que era o terceiro Estado, desculpa, o primeiro Estado era a igreja, né? O clero, um segundo Estado, que era formado pela nobreza, que tinha 300 deputados, e um terceiro Estado formado pelo resto da população, mas que era capitaneado pela burguesia, esse Estado tinha, esse terceiro Estado tinha 600 deputados, lembrando que o terceiro Estado é toda a população da França, que não é membro da nobreza, nem do clero, tá? Mas quem chefia, quem comanda o movimento é a burguesia. Então, como as votações dentro da Assembleia dos Estados Gerais eram na base do Estado, votavam separados, então, como a nobreza tinha maioria no primeiro Estado, que eram principalmente membros do alto clero, né? Então, eram nobres também, os membros do clero que participavam da Assembleia eram membros da nobreza, então, a nobreza acreditava que ganhava as votações por dois a um. E aí, então, na medida em que é verdade, era assim, que era o sistema, a última vez que essa Assembleia tinha se fundido era 1613, né? Imagina, nós estamos em 1789, olha o tempo que faz que esse troço não era organizado. O rei estava mais perdido que azeitona em boca de banguela, né? O rei estava sem saber o que fazer. Quando a Assembleia finalmente se reúne, a burguesia propõe que a Assembleia seja reorganizada no que diz respeito ao sistema de votação. A burguesia propõe o voto por pessoa, o voto por cabeça, né? Então, você teria ali um bloco de 1.200 deputados, aproximadamente, e esses 1.200 deputados votariam todos juntos, e quem, a decisão que tivesse mais votos, caia na... seria a decisão, seria a postura adotada. E aí, a burguesia sabia que ali, no voto a voto, ela tinha maioria, então, né, começa um confronto, onde a nobreza, o primeiro e o segundo Estado não aceitam, a votação por cabeça, e o terceiro Estado não aceita mais a votação por Estado. E aí, começa a briga, então, isso vai se arrastar por mais ou menos uma semana depois do início da Assembleia dos Estados Gerais. Isso preconiza o desastre, né? Quem estivesse ali olhando, vai dar merda, né? E não deu outra, mais ou menos uma semana depois que a Assembleia começou a funcionar, acho que em maio, junho de 1789, a burguesia... eu costumo dizer o seguinte, tradicionalmente, a data em que se comemora o aniversário da Revolução Francesa é a data da tomada da Bastilha, lá em 14 de julho de 1789. Mas eu costumo dizer, humildemente, né, que para mim, o mais correto seria a gente comemorar o início da Revolução Francesa com esse evento aqui, aonde a burguesia, o terceiro Estado, confronta o rei, confronta o primeiro e o segundo Estado e declara que aquela Assembleia é, a partir de agora, uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, após uma semana de embates, embates inconclusivos sobre a forma de votação, a burguesia dá início a um processo do funcionário quando ela passa por cima do poder estabelecido, passa por cima da tradição, passa por cima da autoridade do rei e decreta. Isso agora é uma Assembleia Nacional Constituinte e as regras de votação por cabeça. Pronto, morreu, acabou. O rei dá um xilique, o rei dá um xilique, exige o fechamento da Assembleia, mas já não consegue mais se impor, ele se retira e junto com ele, boa parte dos membros da nobreza e do clero, ele se retira, exige, o representante do rei vai lá, manda todo mundo sair, o deputado da burguesia fala só sairemos pelas baianetas. Chama o exército, vamos ver de que lado o exército está, vamos ver de que lado os soldados que vêm da população pobre vão ficar. Eles sabiam que o exército não iria se mobilizar, porque os comandantes eram membros da nobreza, mas os soldados eram todos pessoas humildes. Então, o que nós vamos observar é que, nesse momento, você tem início ao processo de transformação aonde o rei é desbancado, o rei é desmoralizado e vai se formar uma estabilização de muita raça, passando por cima da lei, passando por cima, porque isso é uma revolução, isso é um processo revolucionário. Alguns podem dizer que isso foi o início de uma ruptura da ordem estabelecida. Então, a partir daí, o que nós vamos observar é que, e até tem um evento interessante, no dia seguinte, quando o pessoal chegou para se reunir, tinham trancado o salão, o pessoal arrombou uma porta e saíram numa espécie, numa quadra, é um estilo primitivo de tênis, chamado Pelá. Saíram dentro de uma quadra, chamada Quadra de Pelá, e ali todos os deputados se reuniram e ali promulgaram, ali professaram um juramento, que chamam de juramento da Quadra de Pelá. Nós juramos não nos dispersarem enquanto a França não tiver uma Constituição. E a partir daí, os trabalhos começam, os trabalhos se iniciam. é interessante observar que muitos deputados que eram membros do clérigo e da nobreza começaram a participar também para ter voz e voto, para tentar interferir no andamento dessa Assembleia, na medida em que vai ficando claro que isso não tem volta. E há um acontecimento interessante aqui, que é o fato de que, sem poder contar com o Exército, porque a... qual que é a expressão, gente? A fidelidade do Exército já não era mais confiável, o rei traz mercenários alemães, o rei da França contrata mercenários alemães e acredita-se que isso fosse uma manobra para usar esses mercenários para esmagar a Assembleia Nacional Constituinte. Mas as notícias a respeito da presença dos mercenários alemães nos arredores de Paris causam muito mais impacto do que a própria presença em si. porque começou um fala-fala, vão atacar, vão atacar, meu Deus, vai começar uma guerra. Em resumo, a população se reúne no dia 14 de julho de 1789 a uma mobilização popular. E mesmo muitos soldados estão desertando, estão rebelando as lembranças revolucionárias onde estão os estoques de armas. Então a população está se armando, está se preparando, porque acredita-se que haverá um ataque que os mercenários alemães atacarão nesse dia. e que a fortaleza da Bastilha seria um local onde os canhões da Bastilha iriam bombardear determinados setores de Paris para auxiliar os mercenários alemães. O povão então invade a Bastilha, toma a Bastilha, é um evento excepcionalmente sangrento, porque o comandante não sabia o que fazer, decidiu, forçou a mão para resistir, começou um tiroteio, morreu muita gente, os soldados, depõe o comandante, abrem os portões, a população invade, a fortaleza massacra, todo mundo independente de qual posição, sobrou um vivo. E aqui um aspecto interessante que a Bastilha era uma antiga fortaleza da prisão construída lá na Idade Média, e havia uma história a respeito da Bastilha como uma prisão política. na União Soviética, você tinha Lubyanka, a sede, a terrível sede da KGB, em Budapeste, na Hungria, hoje é um museu que se chama Casa do Terror, que era a sede do Partido Comunista para onde as pessoas iam e nunca mais voltavam. As pessoas eram chamadas, era o Lubyanka, a Casa do Terror, era o doi-kod, onde a pessoa era chamada e nunca mais voltava para casa. e falavam muito isso a respeito da Bastilha, que a Bastilha estava abarrotada de prisioneiros, prisioneiros inimigos da monarquia. Então, quando os invasores arrombaram as portas, quando acessaram os porões da prisão, acreditando que ali houvesse centenas, ali estivessem centenas de presos, inimigos da monarquia, abriu, tinha duas pessoas só, um maluco, que estava na rua zanzando e foi ali internado e um doido, e um cara que era tarado e que pediu para ser preso porque não estava conseguindo se controlar, senão ele ia atacar alguém. Então, na verdade, tinham duas pessoas só dentro daquela prisão, aonde se acreditava essa imensidão de presos, quer dizer, o boato, a fake news correu ao extremo, pessoal. Então, mas, seja lá como for, a tomada da Bastilha é vista como o marco inicial da Revolução Francesa. A partir de agora, o rei recua, o Luís XVI era uma figura um tanto quanto indecisa, então ele recua e age como se estivesse concordando com o andamento da Revolução Francesa. Então, a partir de agora, a Assembleia Nacional Constituinte vai começar seus trabalhos, vai dar prosseguimento aos seus trabalhos, com o rei aparentemente de acordo com os mercenários alemães mandados embora. então agora a Assembleia trabalha no sentido de transformar a França em uma monarquia constitucional. Porém, à medida em que as notícias e as fake news, os boatos se espalham pelo interior da França, muitos camponeses franceses vão começar a saquear as terras de seus patrões. A França ainda tinha quatro milhões de camponeses vivendo em situação de servidão e esses camponeses vinham escutando todo tipo de história de que os senhores iam ocupar, confiscar a produção, queimar, ou iam tomar a produção, ou iam queimar os campos para gerar fome, que haveria aumento das exigências. Os camponeses então tomam para si a justiça, vão fazer justiça, justiçar seus antigos senhores e muitos castelos serão saqueados, muitas cidades, vilarejos serão invadidos, um dos cartórios serão queimados para que desaparecessem documentos comprovando determinada ligação, arrendatários, vão se livrar de suas dívidas. Esse evento camponês, esse movimento camponês que se dá em um primeiro momento nos meses que vão de julho a agosto de 1789, esse movimento é conhecido como o grande medo. O grande medo, não confundam com terror. O grande medo é esse movimento camponês que acontece nos primeiríssimos meses da Revolução Francesa, ainda no ano de 1789, onde os camponeses demonstram a sua insatisfação generalizada e isso acabará levando o governo revolucionário, as lideranças revolucionárias acabaram extinguindo todas as obrigações de servidão que duravam na França já mais de mil anos. As obrigações de servidão serão extintas sem negociação, acabou, beleza, os camponeses estão livres. enquanto isso a Assembleia Nacional Constituinte dá prosseguimento aos seus trabalhos e entre 1789 e 1791 a Constituição Francesa será criada, será criada a primeira Constituição Francesa. Esse período é chamado, essa primeira fase da Revolução Francesa é chamado de período da Assembleia Nacional Constituinte e Monarquia Constitucional. Assembleia Nacional Constituinte e Monarquia Constitucional. Então, ao longo de dois anos mais ou menos, trabalhos extensos para compor a Constituição e foram sendo tomadas decisões importantes. Essas decisões importantes, por exemplo, a criação da Constituição Civil do Clero que tornava os padres franceses funcionários públicos, confiscava todo o patrimônio da igreja e transformava os padres em funcionários públicos, passando, então, coloca a igreja católica na condição de acessório do Estado. É criada também, é lançada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento muito importante, que é uma espécie de carta de intenções, assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a gente falou sobre isso em sala de aula, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e é uma espécie de declaração de intenção da burguesia. O que vocês pretendem fazer? O que vocês pretendem? O que nós pretendemos para a França? E aí que a ideia da igualdade, liberdade e fraternidade, que são princípios essencialmente iluministas. Quando a gente olha a Declaração Universal dos Direitos do Homem do Cidadão, a gente vê ali os princípios iluministas absolutamente dominando o pensamento das lideranças revolucionárias. Certo, pessoal? Gente, e na medida em que há sim, será abolida aquela sociedade dividida em estados, serão estabelecidas novas regras, a monarquia, por exemplo, será a partir de agora uma monarquia parlamentarista, uma monarquia presa a uma Constituição com deveres e direitos. Os cargos públicos mais importantes passarão a ser escolhidos através do voto sanitário. Isso é um aspecto muito interessante, porque a gente vai perceber que nessa primeira Constituição francesa, você está trocando um critério de privilégio por outro. Vai ficar muito claro isso, na medida em que a burguesia deu esperança para todo mundo de que o mundo seriam agora só flores, na medida em que se consolida o poder da burguesia, na medida em que a revolução caminha na direção da vitória da burguesia, vai ficando claro que o que a burguesia quer é tirar da lei o privilégio que se origina do nascimento e substituir o privilégio originado do nascimento pelo privilégio originado da riqueza. Então, a partir de agora, será estabelecido dentro da França uma estrutura censitária aonde o privilégio está nas mãos de quem tem dinheiro. Era isso que tinha sido prometido lá no início? Não! Então, preparem-se porque isso vai dar merda! Porque o processo revolucionário havia mexido com os ânimos de muita gente. Muita gente esperando muito mais. Tinha um professor na faculdade chamado Nicolau Servicenco que faleceu tem uns três anos e era um gênio um gênio de marca maior. O Nicolau Servicenco falava que fazer revolução é igual a explodir uma represa. Você sabe de onde a água começa a sair mas onde a água vai parar? De repente você está aqui no alto morro rindo do seu adversário sendo levado pela correnteza vem a tromba d'água e te carrega também a base do morro cede e você vai para dentro da lama. É mais ou menos isso que aconteceu na Revolução Francesa. Então, num primeiro momento é a burguesia porque a elite a burguesia francesa terceiro estado não era um bloco monolítico. Nós temos claramente dois grupos nós temos a burguesia girondina a alta burguesia girondina que representa os interesses dos mais ricos da França que queriam apenas transformar a França numa Inglaterra ou nos Estados Unidos queriam apenas o poder na mão deles. E você tem a pequena burguesia chamada os jacobinos os jacobinos que tinham ideias bem mais radicais de transformações sociais que tinham defendiam teses de ampliação da participação popular essa burguesia jacobina era minoria dentro do terceiro estado mas era uma minoria barulhenta e conseguiu mobilizar uma camada muito significativa da população de Paris porque a Revolução Brancesa é um movimento muito urbano um movimento quase que todo ele em raras exceções é um movimento muito urbano então você tinha uma camada muitos trabalhadores urbanos pequena burguesia muito pobre base ali mais pobre dos burgueses às vezes até mesmo operários ou pequenos proprietários de imóveis que eram chamados sans culotes sans culotes o culote era uma calça cara típica da elite os sans culotes portanto não são sem calças os caras não estão correndo para lá e para cá de cueca eles não tinham aquela calça chique seriam os sem BMW hoje sem sem Mersa pessoas eles não eram mendigos mas era uma parte muito importante da população francesa essa população são os culotes eles serão a base de sustentação desse grupo chamado Jacobino nesse meio tempo também será criado na França a chamada guarda nacional já que a burguesia não podia confiar no exército os comandantes do exército eram membros da nobreza e portanto não eram comandantes do exército ele precisa para funcionar de um encadeamento hierárquico onde você tem o comandante e o soldado um não faz nada sem o outro então como a burguesia não confia nos comandantes militares então é criada uma espécie de milícia revolucionária cuja função é a garantia da ordem interna essa milícia revolucionária isso é chamada de guarda nacional uma espécie de exército revolucionário cuja hierarquia ia na direção dos líderes da revolução e não dos líderes militares de tradição nobre em 1791 a função está praticamente pronta haveria uma cerimônia onde o rei deveria jurar a constituição jurar obediência à constituição e aí o Luiz XVI comete a sua grande cagada muitos falam que foi por influência de sua esposa a Maria Antonieta ele decide tentar fugir para a Austra deixa uma carta super sem educação dizendo que até agora ele tinha participado mas que ele queria que todo mundo fosse para aquele lugar dizendo que ia voltar com o cunhado e ia massacrar todo mundo porque o irmão da Maria Antonieta era rei da França então ele tenta fugir para a França ele trai a revolução às vésperas da cerimônia de juramento da constituição mas é preso no caminho esse episódio se dá num lugar chamado Varennes o rei é preso levado de volta a Paris é uma vergonha porque o pouco prestígio popular que o rei ainda tinha foi jogado às traças o pouco prestígio que ele ainda tinha foi para o brejo e durante a cerimônia onde ele foi obrigado a jurar a constituição já aconteciam manifestações de protesto e agora não chove reprimindo então quer dizer a revolução ela já começava a dar sinais de uma fissura interna muito grave e nesse momento o exército austríaco invade a França com a promessa de destruir a revolução e colocar o rei de volta no poder essa invasão francesa marcará uma guinada desculpa essa invasão austríaca marcará uma guinada nos rumos da revolução francesa a partir de agora porque nós vamos começar a falar da segunda fase agora nós vamos começar a falar do período radical e isso será desencadeado por essa invasão austríaca certo pessoal então vamos encerrando essa daqui daqui a pouco a gente retoma vamos publicar essa bonitinha aqui e depois a gente retoma pessoal a gente retoma a gente retoma